O pessoal foi muito... Ai! Eita cara, passando a lobada ali! Rapaz do céu! Oh! Rapaz! Calma, morreu lá cara! A câmera morreu lá cara! Morreu será? A moto empelar até agora. Eu acho que eu sou maluco gente, eu juro. Eu faço sem querer. Você matou alguém na sua vida? É por causa dos vídeos isso daqui. Não, não. Tá de pé. O que é isso cara? Tá bem aí cara! O que é isso cara? Você desmaiou o bicho! Foi sem querer. Você jura? Foi! Sabe quanto é impulso? Vamos lá levar o bicho lá. Alguns momentos depois... Sai da rua seu p... O policial... O policial... Oh cara, agora você assume o teu B.O.A. Você bateu o carro no cara. Tá vendo rapaz? Tá vendo rapaz? Doutor, não tem nem CNH rapaz. A gente começou a conversar, beleza? O cara aí é a polícia. Pilotando o carro. Joga no atu e pula pro banco do passageiro. É cada um. Meu Deus do céu, não tem ninguém no banco da frente. Meu Deus do céu. É carro fantasma? Que isso. Pera então a sua polícia. Pelo meu amigo, viu cara? Eu vou no torque agora que o cara é perigoso. Quer um dinheirinho? Tem um dinheirinho pra dar pra gente não? Tô com um carro desse que tá pedindo dinheiro, pô. Ué, o que disse que é nosso? É sacanagem. Tô brincando, é meu. Tô brincando, é meu. É roubado mesmo! Coitado, velho. Eu vou ligar pro Zóio, já perguntando a parada, mano. Tira essa porra daqui, rapaz. Ó, já bate parado, cara. Ah, é muita maldade, velho. É muita maldade. Eu vou ligar pro Zóio, já perguntando a parada, mano. Coitado do bochecha, viado. Toda vez eu lasco ele, velho. Ele não falou nada, velho. O cara tá de boa, ó. Olha aqui, peraí. Peraí.